E aí, cambada, beleza? Gente, tô aqui, ó, passeando pelos canais, a televisão não tem uma programação que preste. Eu fico chocado com esse negócio de HD. Que merda tem, gente? Eu lembro da época que eu fazia gato, onde eu morava lá na favela da Vila Progresso Itaquera. Tinha todos os canais, cento e tantos canais. Era uma maravilha, gente. Agora isso daqui, olha só, uns bichos esquisitos. Olha isso. Não, olha só. Essas novelas mexicanas é o Orbe. Olha a peruca dessa mulher gritando, gente. O mega real ali gritando. Apesar que a programação do SBT mudou bastante, né, gente? Era uma coisa esquisita. Era Chaves às 18 horas. Lembra da TV Cruz? TV Cruz era ótimo, gente. Às 18 horas, 7 horas, chiquitita. E aí vai. Agora vamos pra Globo, né? Vamos ver que tem que preste na Globo. Outra merda. Outra porcaria, gente. Uma novela meio Jack Sparrow, meio Piratas do Carinho. Mas vamos ver. Tem uns boy bonito. Tem uns cara da horinha. Uns filé, né, gente? Mas mesmo assim, gente. Uma novelinha, o óbvio. Vamos ver agora a televisão, o canal do B. Traficantes armado, andando livremente em comunidade. Ai, eu fico revoltado com a TV brasileira hoje. Fico revoltado. E hoje em dia, o YouTube quer se tornar uma TV. Olha isso. Mostrando arma de fogo. Um negócio desse. E o YouTube quer se tornar uma TV agora. Family Friendly. É uma merda mesmo. Eu fico chocado. Homem vai revelar um segredo pro seu cunhado. Não. Eu quero saber que segredo é esse, viado. Eu já fiquei com o cara. Já fiquei com o cara que ele já foi no João Kleber, gente. Confesso. Revelo. Se ele estiver me assistindo aí, ele vai saber quem é. Já fiquei com o cara que foi no João Kleber. Gente, o negócio aí é 13 mesmo. O negócio é tudo montagem, tudo combinado. Revelei. Pronto. Gazeta. Vamos ver a merda da Gazeta. Olha. Roubando o conteúdo do clima tem. Garota violentada sexualmente, gente. Vítima conheceu o abusador. Gente. Vítima conheceu um abusador numa igreja. Que abuso, gente. Nem na igreja mais a gente tem como escapar, gente. Depois dessa finalizo. Tchau e bênção. Até mais.